Olha, o sucesso das barbearias já estão configurados. Agora, esse casal aqui, esse lindo jovem casal aqui, estava me contando que isso é uma iniciativa para o segmento de barbearia. O Wesley e a Raniele. Raniele, então, que bacana esse teu trabalho. Obrigado, muito obrigado. Como eu estava te falando, a gente está apanhando muito a primeira-feira. Estamos muito felizes, porque a gente tinha uma expectativa bacana, mas eu imaginava que era desse jeito, tão forte, sim, tão forte. E a gente estava no segmento de varejo há mais ou menos uns 10 anos e como agora veio tendência de barbearia, a gente começou a fazer produto para barba, né? Olho para barba, pomada para cabelo, shampoo, essas coisas específicas para barba. Pelo e cabelo é uma diferença enorme, né? Homem sabe. Então, está sendo um sucesso, a gente está muito feliz, graças a Deus. E são duas linhas, né? A Seven e a Yeslil. E a Yelsev, né? A Yelsev é uma linha varejo, que a gente já está no mercado há mais de 10 anos, né? E a gente sentiu a necessidade, os nossos próprios clientes começaram a solicitar uma linha que atendesse o público de barbearia, né? Então, a gente está lançando a Seven aqui na feira. Está um sucesso, porque a linha, ela agrega produto de qualidade, um preço bom, uma margem boa, né? Tanto para quem vai trabalhar com o produto, assim como quem vai... Para nós que estamos fabricando. Para nós que estamos fabricando. O cliente final também está um sucesso. A mulherada está adorando as fragrâncias do nosso produto, as inovações que nós trouxemos. Então, isso deixa a gente bastante feliz, né? É muito legal. É um estado de muito trabalho, de muito trabalho mesmo. Parabéns pela família, parabéns pelo trabalho. A gente está à tua disposição. Está jóia, muito obrigado. Boa feira. Especial para o canal Bande News. Até já.